Inaugurada em 1987, a Casa do Paciente com Chagas do Recife atua como parceira da Associação de Portadores de Chagas e Doenças Cardíacas. A gente faz um trabalho aqui para ajudar aqueles pacientes, orientar ele, a gente recebe doações e a gente passa para os pacientes como cesta básica, damos um café da manhã e também quando precisa encaminhar ele para a casa de apoio, que eles têm algum exame para fazer no outro dia e não pode voltar para a cidade deles, então a gente encaminha para algumas casas de apoio. Os pacientes do Ambulatório de Chagas contam ainda com o apoio da Associação do Portador da Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca. Eu comecei a ter certo e determinado desmaio, isso eu caía na rua, caía em casa, no trabalho, eu passei cá, marcação de médico, né, em diversas especialidades. Fizeram sorologia para a Chagas e deu soro positivo. Aí o médico perguntou, o senhor quer morrer ou quer colocar o marcapasso? Digo, meu amigo, quando é que o senhor quer colocar esse marcapasso? Porque eu já vinha sofrendo há muito tempo, né? A doença de Chagas é causada pelo protozoário tripanossoma cruzi e geralmente transmitida pelo inseto conhecido como barbeiro. O contágio acontece quando o indivíduo ingere alimentos contaminados com as fezes ou com o sangue do barbeiro. É uma doença que ela pode aparecer em duas fases. Na fase aguda da doença, praticamente não há sintomas ou sintomas similares a uma gripe, um pouco mais forte, moleza, febre. Algumas vezes no local da picada há um certo edema, mas nada que chame muita atenção. Na fase crônica, que surge mais ou menos 20 a 30 anos depois, aí sim ele pode desenvolver doença cardíaca, doença digestiva, doença do sistema neurológico. No Brasil, cerca de 150 mil pessoas por ano são diagnosticadas com a doença de Chagas. Desse total, cerca de 10% das vítimas chegam à fase crônica com um tratamento delicado. Desse total, cerca de 10% das vítimas chegam à fase crônica com um tratamento delicado.